Em março de 2000, uma mala chegava ao Centro Educacional do Holocausto de Tóquio. No Japão, do lado de fora, com tinta branca havia essas palavras, Hanna, 16 de maio de 1931. Sabe qual obra eu estou falando? Estou falando do livro A Mala de Hanna, o tão esperado livro que conta a história de uma menina que viveu os horrores de um processo de uma guerra, o período do Holocausto, uma história real. Chegou o momento dessa leitura. Espero que após você concluir essa leitura, você possa pesquisar um pouco mais sobre essas crianças e que esse livro traga um ensinamento importante para você, para que você possa, de fato, mudar o olhar que você tem para outras pessoas, para outras religiões, para outras nacionalidades. Então, nós vamos agora estudar esse livro. Mas, antes de entrarmos nos capítulos, nós vamos conhecer um pouco sobre a autora. Qual a relação da autora com o Holocausto, com o estudo sobre esse processo genocida em que os judeus passaram nas mãos de Hitler. Nós vamos agora conhecer essa história. Vamos nós. Vamos lá. Literatura, o livro A Mala de Hanna. Nós vamos, a partir de agora, falar um pouco sobre a biografia de Karen Levine. Espero que vocês estejam com o livro em mãos e que, a partir de agora, nós vamos trazer para vocês um pouco sobre história, um pouco sobre literatura e também cultura, informações importantes para vocês. Vamos lá. Aqui a capa do livro. A autora Karen Levine, A Mala de Hanna, uma história real, que é justamente dessa editora, a editora Melhoramentos. Vamos dar sequência aqui. Karen Levine, ela nasce em 1955. Ela é produtora e escritora de rádio canadense. Então, tem vários prêmios que ela conseguiu durante o seu processo como autora, essa descoberta sobre essa história tão real. Então, ela trabalhou em uma rádio, a CBC, por mais de 30 anos, trabalhando em programas e agora ela mora em Toronto. Então, vamos lá. Karen Levine, ela nasce em Canadá, mas agora vive em Toronto. Então, suas realizações foram muitas, né? Por sete anos, Karen Levine foi produtora executiva. E aqui a gente traz... E quando criança, no Canadá, Karen interessava-se pelas histórias acerca do Holocausto, né? Mas eu imaginava que um dia ela fosse escrever um livro sobre esse assunto. Quando ela mudou para Toronto, ela começou a trabalhar nessa rádio, a CBC, onde se tornou produtora de muitos outros programas, como eu falei no slide passado. E aí ela passa a se envolver com a história, ela passa a ser uma voz acerca desse assunto, e ela ganha muitos prêmios pelo trabalho no rádio. Então, ela vai ganhando aí prêmios prestigiados, que são uma espécie do Oscar, do rádio. Ela ganhou um pelo documentário que ela produziu, Crianças do Holocausto, e outros, alguns depois. No Canadá, ela é a única profissional, a Graciada, duas vezes com essa premiação. Então, vamos lá. Vamos primeiro entender, depois que nós falamos um pouco sobre a biografia dessa autora, o que foi, de fato, esse Holocausto. Então, o que foi o Holocausto? É interessante, ao lermos esse livro, conhecer, como eu disse para vocês, a biografia da autora, falarmos um pouco sobre a editora, e, é claro, falarmos um pouco do que é esse processo. Para ler um livro e não entender de onde surgiu aquele livro, somente dizer, ah, esse livro é baseado em fatos reais, ah, baseado no Holocausto. Mas o que foi o Holocausto? Então, nós vamos agora falar para vocês. O termo Holocausto refere-se ao genocídio organizado pelos alemães nazistas, principalmente de judeus, durante a Segunda Guerra Mundial. Então, durante lá, o processo da Segunda Guerra Mundial, judeus eram mortos, sacrificados, era um processo de genocídio grande, que os alemães nazistas tinham em relação aos judeus. Eles entendiam que eles eram uma raça superior, os arianos, e aí, nesse processo de se tornarem, em sua cabeça, que eram melhores do que os outros, eles tinham um poder sobre os judeus. Então, isso foi durante a Segunda Guerra Mundial. Então, se você procurar, além da Mala de Hanna, que é uma história real, você vai encontrar outros livros, de outros autores, que vão fazer referência a esse processo do Holocausto, da Segunda Guerra Mundial. Então, você vai encontrar o Diário de Anne Frank, que também é uma leitura importantíssima, que depois da Mala de Hanna, você pode ir procurar, pedir o seu pai. Também, um outro livro importante que você pode ler, que é o Escondendo a Dite, também, que vai ser esse processo, de uma menina que foi, durante ali o processo de mudar de um lugar para o outro, ela vai se esconder. Então, você vai conseguir encontrar vários livros que vão falar sobre esse processo do sofrimento dos judeus. Então, isso aconteceu com o Amprossor durante a Segunda Guerra Mundial. Então, o Holocausto fez parte da solução final. Isso foi um plano nazista que procurou eliminar os judeus da Europa. Além disso, é interessante trazer para vocês, para que vocês conheçam sobre esse assunto, para que esse assunto não fique no esquecimento que, além dos judeus, eles também faziam isso com as minorias, com ciganos e negros. Então, todos esses estavam incluídos nesse pacote em que os alemães nazistas não gostavam, tinham suas reservas contra essas pessoas e entendiam que eles precisavam morrer para que não tivesse ali uma sequência, para que não surgissem filhos de negros, para que não surgissem filhos de ciganos, para que não surgissem filhos de judeus. Então, o que eles fizeram? Eles planejaram ali o Holocausto como a solução final para a morte desses judeus. Então, atentos ao ler esse livro, é importante que você busque essas informações, que você conheça sobre a Segunda Guerra Mundial, que você explore esse lado para que você consiga compreender. Aí você pergunta, professor, nós do sétimo ano conseguimos fazer essa relação? É importante, sim. Isso faz parte da história da humanidade. Então, eu e você, eu na qualidade de professor e você na qualidade de aluno, precisamos dar sequência a esse estudo. Nós não podemos deixar que essa relação que existe aí contra as minorias, ela se apague. Foi contra os judeus, foi contra os negros e contra os ciganos. Então, todas as gerações, elas precisam lembrar, elas precisam discutir, falar sobre esse processo que trouxe sofrimento e dor a muitos. Vamos lá. Então, sobre o livro. O que o livro vai tratar? O livro vai tratar sobre, justamente, a história de uma garota judia chamada Hannah Brandt, que morava na Tchecolosváquia, hoje, a atual República Tcheca. O livro mostra os sofrimentos desde o início ao fim da história da garota. Conta sobre sua família, suas alegrias, o que surgiam em pequenos momentos da menina. Então, é baseado nela. Ao mesmo tempo, o livro conta com uma professora chamada Fumiko e um grupo de crianças japonesas pesquisam sobre Hannah ao receber uma encomenda, uma mala que Fumiko usa para ensinar sobre o Holocausto aos seus alunos. Ao mesmo tempo, decifra toda a história da menina e vai atrás de seus parentes para contar o que descobriu. Hannah era uma menina tcheca, nascida em 16 de maio de 1931. Na sua família, ela e seu irmão, Jorge, seu pai, Karel, e sua mãe, Marqueta. Com a entrada das tropas nazistas em seu país, ela e sua família passou a ser destacada como inferior diante dos outros, pois eles eram judeus. Então, o livro vai fazer, sim, essa relação importantíssima com esse processo, esse processo que foi ali o sofrimento dos judeus, dos negros e dos ciganos. Mas esse livro vai contar a história dela. Daí em diante, eles passaram a sofrer com as leis antissemitas e não podiam brincar no parque, não podiam trabalhar, não podiam entrar em praças, só podiam sentar em bancos específicos na rua. Tinham que andar com estrela costurada na roupa, entre outros. Você pode também procurar alguns filmes que vão te ajudar a compreender A Vida é Bela, O Menino de Pijama Listrado, Você pode assistir a esses filmes ou ler também alguns livros que você vai encontrar. A Menina que Roubava Livros, então todos esses livros vão fazer uma referência a esse processo da morte e sofrimento dos judeus. Eles tinham que utilizar uma estrela, que é a estrela que simboliza o judaísmo, que é a estrela de Davi. Então, eles precisavam utilizar e mostrar para a sociedade quem eram eles. Então, você vai encontrar lá no filme O Menino do Pijama Listrado, as câmaras de gás onde eles ficavam no processo do holocausto, eles vestidos com roupa de presidiário, mas mesmo assim tinha que ter essa estrela. Então, aqui você vê os nomes dos personagens que vão estar inseridos nesse livro. Você vai poder conhecer um por um, já falei do Fumiko, que é a criadora do Centro de Ensinamentos sobre o Holocausto no Japão. Ela, amiga de Hana, nos momentos mais difíceis, Marquita, a mãe de Hana, Kara, o pai de Hana, e Geógio, o irmão dela. Então, Hana, o personagem principal desse livro. Então, você vai justamente viajar nessa história e aprender sobre todo esse processo, sobre todo esse processo que é importante aí, justamente. E aprender sobre esse processo que foi o período do holocausto, o sofrimento de todos os judeus, negros e ciganos. É uma história para que você possa ler e contar para os seus pais, para os seus amigos. Ok? Estamos felizes por essa introdução. Você vai perceber como esse livro vai ser importante para a sua formação, né? Mais à frente, você vai falar um pouco sobre ele. Para encerrarmos, eu vou trazer um pequeno trecho do livro, né? Que fala aqui um pouco sobre a história da mala de Hana. Que diz assim, continua nos surpreendendo numa viagem à Polônia, em março de 2004, Jorge e Fumico descobriram que a mala original havia sido destruída. juntamente com muitos outros objetos do holocausto no incêndio suspeito na Inglaterra em 1984. Então, aqui vai trazer várias informações e nós vamos aprendendo juntos sobre esse processo, sobre essa história real. Espero que você tenha compreendido um pouco sobre essa aula de hoje que eu trouxe a biografia da autora, trouxe um pouquinho para vocês falando sobre o que era o holocausto e apresentando alguns textos desse livro maravilhoso. Também trouxe algumas dicas de livros, outros livros que trazem esse contexto sobre o processo do holocausto e também de filmes. Trouxe para que você pudesse, em um segundo momento, estar assistindo e estar lendo esses livros. Vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.